Nós temos vários pretendentes à presidência da república, da direita, né? Nós temos aqui em Goiás, Ronaldo Caiado. Houve até uma reaproximação entre vocês. É, hoje nós vamos unir todas as forças contra essa facção criminosa que sequestrou o país, né? O PT é uma facção criminosa. Então, qualquer pessoa que quisesse se unir pra gente derrubar essa facção criminosa e resgatar a decência do nosso país e uma verdadeira democracia, a gente anda junto. E o Ronaldo Caiado tem feito um excelente trabalho nesse sentido. Ele tem fincado o pé na reforma tributária, por exemplo. Ele se destacou, pelo menos na direita brasileira, como um cara que é ponta firme. Vários outros governadores cederam porque eles sabem que o PT e esse governo, eles destroem quem eles quiserem, mas ele fincou. Então, estamos nos reaproximando. Gostei muito de ver a reaproximação dele com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro gosta dele. Gosta muito, admira ele. E o Caiado é um cara de direita, né? Apesar de a gente ter tido alguns desentendimentos, no momento que o Brasil está hoje, a gente tem que se unir. Briga de irmão, então, lá atrás. Briga de irmão, a gente está resolvido já. Tem que andar junto agora. Ele entende o que está acontecendo com o Brasil. Acho que ele é um dos poucos governadores que entenderam que se a gente não parar esse governo, o que eles estão fazendo, pouca coisa vai sobrar para os nossos filhos e a próxima geração. Temos outros nomes também. Michelle Bolsonaro toparia uma candidatura na sua região? Acho que não para a presidência. Acho que a Michelle Bolsonaro poderia ir para o Senado por um mandato. Ela é um nome forte. Ganha em qualquer estado que ela for. Tem o Zema também, de Minas Gerais. Ele é um cara que é bem centrado, bem pautado. Só que eu não vejo ele como tendo essa projeção nacional. Tem o Tarcísio, que é o nome mais citado, mas eu acho que o Tarcísio vai optar por ir no segundo mandato lá em São Paulo. Ele tem feito um trabalho excepcional em São Paulo, impressionante. E eu acho que ele vai optar por ir na reeleição em São Paulo. Então, fica aquela assim, na leitura que nós fazemos hoje, eu acho que o nome que está começando a se projetar como possível candidato à presidência, justamente porque ele já está no seu segundo mandato aqui em Goiás, é o Ronaldo Caiada. Que teria coro grosso para fazer um debate com Lula, por exemplo? Tem coro grosso, tem conhecimento, tem oratória, tem experiência e tem o respeito. Afinal de contas, é um governador de um estado que hoje mostra resultados impressionantes para o resto do país.